Chama-se Itali... Ah, Itali Lucas. Itali Lucas. Olha, sobre a Itali, é uma pessoa que entrou para a minha vida numa fase que eu precisava muito de descobrir quem eu sou. Ok. E ela ajudou muito nesse aspecto. É uma pessoa que hoje mantém o contato. É minha amiga. Mas sobre ela, por falar-se de uma outra pessoa, que já me pediu que é para não se falar muito em entrevistas e tudo mais, vou respeitar a posição dela. Eu também compreendo. Sim. E como nunca falei sobre esse assunto, quando me perguntavam, também não percebia o porquê, mas enfim. Consigo perceber o porquê que me perguntavam, mas eu nunca... Prefiro não falar. Mas fugindo desta relação, mas continuando naquilo que é a tua presença, vou falar apenas de ti, vou tentar trazer a pergunta nesse aspecto. Como é que tu te consideras a nível de orientação sexual? Eu amo as pessoas. Ponto. Amo pessoas. Não há descrição? Eu sou uma mulher com desejos sexuais. Ponto. Ok. Não consigo me categorizar. Ok. Uma mulher como todas as outras, que têm desejos sexuais. Ponto. Ok. Tu sabes que já chegou a uma altura na minha vida, e isso quando era mais nova, que eu achava que eu não gostava disso. Tipo, eu não... não sou uma pessoa muito disso. Não sou... Não sou. Não sou. Não sou. Não sou uma pessoa de gostar muito, de falar... Não, não sou. Por isso é que eu digo, eu gosto de pessoas. Não... Não falo de minha orientação, tipo... Eu estou a tentar perceber se tu... Amando pessoas, mas... Desejo sexual... Sou uma pessoa com uma mulher que tem desejos sexuais. Eu não acho... Não sei o porquê que eu tenho essa opinião. Mas... LGBTQ... Isso tudo? Porquê que existe? Porquê que as pessoas têm que se pôr numa comunidade para serem aceitos? Estás a ver? Sim, sim. E então eu acho que uma mulher... Por exemplo, tu não vais perguntar a uma tua amiga que é casada qual é a tua orientação sexual. Estás a perceber? Não perguntas. Não perguntas e não discriminas alguém que o que a pessoa faz entre quatro paredes não tem nada a ver com ninguém. Sim, claro. Estás a ver? Claro. E então eu não gosto de falar sobre isso. Não falo... Porque não faz sentido. Estás a ver? Tu numa pessoa normal, uma mulher normal, tipo, eu acho que eu não sou normal. Já sou... Já nasci anormal, né? Digo sempre isso, que eu não sou um alien. Mas... Tu não fazes essas perguntas. Estás a ver? Não te critico por estar a fazer e acredito que tenha pessoas aí a perguntar. Na verdade, está toda a gente a questionar. Exato. Mas eu não sou uma pessoa de falar sobre isso e acho que as pessoas não têm que se pôr numa comunidade. essa é a minha... Se calhar tenho muitos motivos que eu, por acaso, desconheço. É como racismo. Por que é que se fala do racismo? O racismo só iria acabar e eu concordo com o Morgan Freeman se não se falar de racismo. Sabe? Por que é que nós temos que ter uma televisão onde só passa pessoal black para sermos aceitos? Não! Nós temos que lutar para... Sermos... Nós temos só que agir normalmente. Só temos que ser. Eu acho que isso é discutível, não é? É, é discutível. É como eu estou a dar a minha opinião e toda a opinião é válida. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Mas eu sou uma mulher com desejos sexuais como outras mulheres são. Fla, 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 Podcast. Fla, Fla, Podcast.